O que é alinhamento? Por que ele é tão necessário na nossa vida? Eu achava que cuidar do meu lado espiritual, cuidar do próximo, fazer bondade, era o bastante para ser feliz e viver essa vida, de uma maneira correta para algumas pessoas. Mas o que eu não sabia é que para vivermos bem, temos que ser completamente felizes em todos os aspectos. E quando eu digo todos, é realmente todos. Sem ter que tolerar ou dizer, isso aqui eu deixo passar, nem é tão ruim assim, sabe do que eu estou falando, né? Eu não era feliz por completo, pois queria ser aceita por todos, agradar a todos, ser admirada pela família, pela sociedade, pela religião. E eu vivia da maneira que os outros esperavam que eu vivesse. A maneira que eles achavam ser correto viver e que também esperavam mesmo de mim. Você conhece isso? Ah, eu preciso estudar, ser inteligente, ter vários diplomas, para ser alguém na vida, né? Dar orgulho para os meus pais, mostrar para todos que sou capaz, que sou importante, que tenho valor, né? Que mereço ser amada. Tenho que fazer tudo correto para não ser julgada, para não passar vergonha. Sim, eu também buscava esse amor. Eu buscava ser aceita, admirada. É, eu também era como a maioria. Normal, não é mesmo? É aí que mora o perigo da destruição da sua identidade verdadeira e do desalinhamento na sua vida. Você passa a ser a ideia dos outros, as vontades dos outros, as verdades dos outros. Mas e você? Aham, quem é você mesmo? Ou o que é você mesmo? Eu comecei a buscar o desconhecido com 30 anos, pois não temos como saber algo que nunca escutamos. Eu saí da caixinha e comecei a querer saber quem eu realmente era, a minha origem, o que eu vim fazer aqui nesta vida. Investi no meu autoconhecimento, comecei a trabalhar o meu mindset. Mudei muitas coisas na minha vida. Consegui reprogramar minha mente e equilibrar minhas emoções. Mas ainda faltava algo. Até que entendi que somos quatro aspectos. E eles precisam estar alinhados para que tudo na nossa vida funcione de uma maneira fácil que flui. Entendi que sou mente, sou emoção, sou físico e sou também um ser espiritual. Fiquei 10 anos alinhando três aspectos. Mas o quarto me faltava. E por isso eu ainda não conseguia fluir completamente. Foram altos e baixos. E o baixo, posso poder dizer para vocês que foi bem baixo. Fiquei muito doente, tive uma depressão profunda. Cheguei lá no fundo do poço. Mas na hora que eu consegui alinhar os quatro aspectos, eu caí de joelhos, chorei, sofri e naquele momento eu morri. A hora que eu levantei, eu já era uma outra pessoa. Com uma outra mente, com outras emoções, com uma outra perspectiva de vida. Eu renasci. Era a única coisa que me faltava para tudo dar certo na minha vida. O alinhamento dos quatro aspectos fundamentais na nossa vida. Da mesma maneira que eu aprendi e apliquei na minha vida, eu também repasso para você agora o passo a passo que eu percorri. Para você que tem sede de fluir e ter uma vida abundante. Você que busca solução para a sua saúde, para ter liberdade financeira, sucesso no amor, para ser feliz e ter uma vida perfeita. O alinhamento é a única solução. Você não tem como escapar se quer ser uma pessoa plena. Eu te explico de uma maneira muito simples como se alinhar, prestando atenção em alguns detalhes do seu dia a dia. Como se reconectar com a sua base, que é a terra, a natureza. Como expandir sua consciência para ter acesso ao mundo espiritual. Como equilibrar e alinhar suas emoções e usar a sua mente poderosa para dar os comandos certos para o seu corpo. Para que assim você possa criar a vida que você sempre quis ter. Eu te convido a fazer parte dessa grande família de pessoas que estão nessa jornada do despertar. Que estão no mesmo caminho que você, na busca pela solução. Me alegrarei em te acompanhar neste lindo processo do despertar. Te vejo nas aulas, nos retiros e nos seminários. Um beijo no seu coração e até mais.